Oi pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria. A todos vocês, olha onde tá a criatura, ó. Eles ficam tudo aqui, tentando pegar os passarinhos. Olha o zóio regalado do chuchu. O que que tá fazendo aí, chuchu? A mamãe não falou pra deixar os passarinhos em paz? Hã? Desce daí, cozica. E você, João? O que que tá fazendo aí, João? Tá fazendo arte junto com o chuchu? E você, Titi? O que que tá fazendo aí, morrovo lindo? Hã? Hum? O que que tá fazendo aí? Tchau, tchau.